Música Primeiro dia de CPH aqui no H2, muitos jogadores já engataram o High Rollers, o jogo é rápido, termina no mesmo dia e tem até campeão do campeonato brasileiro tentando cravar o título desse torneio. Norsen, não passou nem uma semana ainda que você cravou o BSOP de Brasília, caiu a ficha? Nossa, assim, ainda não, porque foi tudo tão rápido, tão inesperado, né, porque eu fui pra jogar o torneio de equipes, aí de repente engatei no meio-event, aí foi, dias foram passando, fui classificando, aí chegou na mesa final, ali deu tudo certo, ainda não caiu a ficha não. Lúcio, mais um dia aqui no High Rollers, você que na oitava etapa fez quantos ITMs? Conta pra gente. Fiz quatro ITMs, ficando em, sendo três mesas finais e das três mesas finais fui vice em um evento. Tô seguindo, pontuando pra tentar ganhar o ranking, né, a briga entre eu e Luiz, agora o Bosco entrou no meio, que embolou, eu consegui abrir um pouquinho, tem mais três etapas, né, mais duas depois dessa e eu quero tentar manter a ponta pra ser campeão paulista. Briga boa, briga boa e os caras são muito regulares, são muito fortes. Quando eu tava na terceira etapa, que eu tava, passei pro dia três, o Lúcio Túnio estava no Head's Up do Second Chance, eu faço FT e ele tá na reta final do Amarra, então disputar com os homens é muito complicado, mas estamos na luta. Então, Bosco, você fala que eles são jogadores regulares, você está sendo muito modesto, porque você pegou aqui no BSOP, em Brasília, nono lugar, aqui no CPH você já cravou a terceira etapa, já foi vice, pô, você tá sensacional. Não, sim, 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 modéstia a parte também, teriam feito um ano incrível, sem dúvida o melhor da minha vida, na carreira, e vamos continuar brigando pra fazer ainda mais. Sim, a disputa tá bastante acirrada, né, já faz um tempo que eu e o Lúcio estamos brigando, e agora veio o João, também tem o Reginal, tem o Reginal do Valadão, tem outros jogadores ali de potencial também, que estão um pouco mais atrás, mas que ainda tem plenas condições de chegar. Então, é continuar tentando jogar e pontuar pra poder estar mantendo essa disputa acirrada até o fim, e se eles quiserem, no final, sair campeão. Como é que você tá hoje, agora no High Holder Stack? Ah, eu tô com umas 55 mil, stack, assim, relativamente short, mas é um torneio que é normal se jogar short stack, por ser um torneio mais turbo, então não é nada desesperador. É, um mês atrás eu peguei segundo e um terceiro, vamos ver se continua a fase boa aí. A boa fase. Boa fase, vamos ver se estende. Marcelo, High Holders, eu sei que é contigo mesmo, hein, gravou o torneio High Holders no BSOP esse ano em São Paulo, junto com o torneio do Neymar, ficou ali no Three Handed, no High Holders BSOP em Brasília, e agora já engatou aqui no CPH. Sim, sim, sim. O pôquer tem sido pra mim um hobby muito interessante, né, na verdade aprendi a jogar pôquer e tenho gostado, tenho assistido muito os programas de pôquer, né, visto, eu gravo todos os programas Poker Night, né, e tenho assistido e tenho evoluído no jogo, né, tenho evoluído um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luiz Duarte é o grande campeão da etapa aqui do High Rollers, que por sinal já cravou um High Rollers esse ano, ou seja, bicampeão. Tá feliz com esse resultado? É muito feliz, né, é sempre uma satisfação poder estar disputando o High Rollers, tive a felicidade de ganhar uma vez um pouco antes desse ano e ganhar duas vezes no mesmo ano, é, ganhar uma vez já é um, algo a se comemorar muito, ainda mais duas vezes, então tô muito feliz, queria parabenizar também todos os mesas, todos os finalistas, mesas finalistas, né, que puderam participar, todos fizeram um belo trabalho e acabei dando a melhor no fim ali, as cartas no final ali favoreceram e pude ser campeão. Bom, e agora você encostou ali no Lucian Tunis, vocês que estão com uma briga acirrada toda hora, né? Sim, então a disputa já vinha há algum tempo, né, aí agora nessa última rodada deu uma funilada, ele acabou me passando e o outro pessoal que também vinha de trás acabou chegando e é sempre bom nesse momento que você precisa pontuar pra encostar no Lucian, você tá pontuando e principalmente ganhando, né, então não poderia começar a semana melhor e tô muito feliz aí. Tchau, tchau.